Ministro Coordenador Assuntos Econômicos, Joaquim Amoral, que foi sucesso na distribuição de produtos AIRAN, da Programa Sexta Básica, que o governo continua fazendo, sem incluir o produto local. Governante, a distribuição Sexta Básica, que foi apoio na comunidade-família e a situação do Covid-19. O que é isso? O ministro da Agricultura não pesca, Pedro Duzrei-Satete, mas que sexta base que ela responde à necessidade de tomar aqui a família, mas o governo se esforçou de responder para o povo na dificuldade de balão. Por exemplo, a palaca é uma menina, mas que a gente não tem a produção, a gente não tem a produção. Por exemplo, a palaca é uma menina, a gente não tem a produção. O ministro do Turismo e Comércio na Indústria José Lucas do Carmo da Silva Tete, situação Covid-19 será o que foi ameaça para o Timor-Leste, mas que a situação não tem a oportunidade para o agricultor Cira, a gente não tem a produção de produtos do governo. O agricultor Cira, 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 a gente não tem a produção de produtos do governo. O programa estimula o que é que é o setor produtivo. O programa estimula o que é o setor produtivo.